Bom dia, irmãos. Hoje é dia 6 de outubro de 2024. Bem-vindos à EBD Online da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje estudaremos a lição de número 5 da revista Compromisso. O título é O Perfeito Sacerdócio de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Seja comigo, Senhor, nesta lição e todos que a estão ouvindo e também a ouvirão oportunamente. Muito obrigada pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós temos um textuário que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, que nos diz o seguinte. Apenas uma pequena correção. Não devemos falar livro aos Hebreus, mas sim a carta aos Hebreus. Uma carta verdadeiramente aos Hebreus. Bem, nesta lição nós veremos o quanto foi importante para os Hebreus entenderem que o sacerdote de Jesus é superior a qualquer outro que eles conheciam. Isto porque, até então, o sumo sacerdote era o líder religioso da nação de Israel. Ele era presidente do Sinédrio, que era tribunal dos judeus. Também, ele tinha, assim, uma opção muito importante como líder. Mas o sumo sacerdote, que intercedia pelo povo diante de Deus, também clamava a Deus pelos seus próprios pecados. Ele oferecia sacrifícios tanto do povo quanto de si mesmo. Então, o sacerdote não podia perdoar pecados, mas podia oferecer sacrifícios para o perdão. Ele também não tinha poder de perdoar e sim de interceder diante de Deus, pelo perdão do pecado do povo. E ele intercedia pelo povo diante de Deus e ele tinha autoridade e autorização para entrar no santuário uma vez por ano, levando o sangue de um cordeiro pelo perdão dos pecados do povo diante de Deus. Ele era um mediador entre os homens e Deus. Então, a figura do sacerdote era muito importante, como eu já disse. Era muito importante para o povo de Israel ter alguém que os representasse a qualquer tempo. Também, o sumo sacerdote, ele podia oferecer sangue dos animais como morte substitutiva dos pecados do povo. Este fato aponta para o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo quando derramou o seu sangue por nossos pecados. Isso é conceituado como morte vicária. E o que é a morte vicária? A morte vicária é um conceito da teologia cristã que se refere ao sacrifício de Jesus Cristo em substituição aos pecados dos homens. Como vimos, o sumo sacerdote também era um pecador no passado, mas Jesus Cristo, o cordeiro perfeito. O grande diferencial é que Jesus ofereceu-se a si mesmo como sacrifício vivo e sem ter pecado. Então, Jesus é maior do que qualquer outro sacerdote. Jesus não precisou oferecer sacrifícios por si, pois Jesus Cristo não tinha pecado, como já dissemos. Ele ofereceu-se a si mesmo como um cordeiro imaculado, um cordeiro sem pecados. Em João capítulo 17, temos a oração sacerdotal que Jesus faz ao Pai, que nos diz o seguinte, Então, diante do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, pagando com seu sangue nos nossos pecados, O cristão deve se aproximar com confiança ao trono da graça, que é um favor imerecido do Senhor a nós. E nesse trono, o crente recebe misericórdia e socorro em tempo oportuno. O Senhor conhece e compreende as nossas fraquezas, e nele encontramos misericórdia conforme vemos em sua palavra. Que está em Hebreus capítulo 4, dos versículos 14 ao 16, que nos diz o seguinte, Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que palavra maravilhosa. A fim de que sejamos ajudados em tempo oportuno. E esse tempo oportuno está nas mãos de Deus. Deus sabe quando entregamos as nossas vidas em suas mãos, por tudo que passaremos. Ele conhece todas as coisas. E Ele está pronto a nos auxiliar exatamente nos tempos vindouros. Quando nós temos necessidade, quando nós pedimos socorro, quando nós precisamos de sabedoria, quando nós precisamos de paz. Em Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, o autor lista as qualificações para o sacerdócio. Leremos, porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também Ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve Ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então nós vemos aqui, nesses quatro primeiros versículos de Hebreus, capítulo 5, as qualidades que o sumo sacerdote ali da tribo de Levi deveria de ter. Sendo que o sacerdote, como o homem, também era pecador. Então quando ele oferecia sacrifícios pelo povo, ele também oferecia sacrifícios pelos seus próprios pecados. Mas Jesus satisfaz todas as qualificações com um grande diferencial. Porque o sacerdote de Jesus, ele é eterno. E o sacerdote levítico, ele era temporal. Quando um sacerdote morria, precisava de ser substituído. E precisava ser da linhagem de Arão e da tribo de Levi. Foi um sacerdote necessário por um determinado tempo, mas não era eterno. Foi necessário, sim, na época da lei. Mas os sacrifícios que os sacerdotes faziam, precisavam de ser repetidos. Mas Jesus ofereceu-se a si mesmo, voluntariamente, como um sacrifício que jamais precisará ser repetido. Isto significa que pelo sangue de Jesus, nossos pecados foram redimidos e em Cristo Jesus temos a salvação eterna. Outro ponto importante é com relação à origem do sacerdócio. Para os hebreus, um sacerdote necessariamente deveria ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão, que foi o primeiro sacerdote. E, de acordo com a Bíblia, apenas os descendentes de Arão, que era irmão de Moisés, poderiam ser elevados ao cargo. Isto configura um sacerdote terreno, que foi importante quando o povo recebeu a lei. No entanto, Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Até nós cantamos aquele cântico, né? Que leão é o leão da tribo de Judá. E ele era da ordem de Melquisedeque, que no passado foi diretamente constituído por Deus como sacerdote e rei. Aqui, nós ouvimos falar desta ordem de Melquisedeque, que vale a pena nós entendermos um pouco quem foi Melquisedeque. Melquisedeque foi um homem que, no tempo de Abraão, ele era rei e já era sacerdote. Mas como ele era sacerdote, se na época de Abraão ainda a lei não havia sido constituída? Pois é isso mesmo. Melquisedeque, ele foi constituído diretamente pelo Senhor. E a Bíblia não declara quando isso aconteceu. Qual é o ponto dessa eternidade com relação ao sacerdócio de Melquisedeque? A Bíblia apenas demonstra que o sacerdócio de Melquisedeque não teve um início iluminado, que a gente possa entender, e também não mostra o fim do sacerdócio de Melquisedeque. Por isso, esse sacerdócio é atribuído a Jesus Cristo, que está nas mãos do Senhor o seu início, está nas mãos do Senhor o seu fim. Também podemos entender por que Jesus Cristo não poderia ser de um sacerdócio levítico, porque o sacerdócio levítico, que era da linhagem de Arão, ele teve um fim. E cada vez que um sacerdote morria, outro sacerdote era colocado no lugar. Com relação a Melquisedeque, não aconteceu isso. Ficou assim na palavra de Deus, um sacerdote tido como eterno, já espelhando ali na figura e na pessoa de Jesus Cristo, como um herdeiro desse sacerdócio eterno. Em Hebreus, capítulo 7, do versículo 14 a 17, também faz referência a Melquisedeque. Vamos ler então, Hebreus, capítulo 7, versículos 14 a 17, nos diz o seguinte, Isso é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que está em Hebreus, capítulo 7, versículo 17. Também nós podemos observar que em Gênesis, capítulo 14, versículo 20, faz minha referência a Melquisedeque. Ali diz que Melquisedeque, já naqueles tempos bíblicos, no tempo de Abraão, ele era rei e era sacerdote. Já era um sacerdote e ele foi constituído por Deus. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Vocês podem pesquisar em Gênesis, capítulo 14, versículo 20. E Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E o dízimo, nós podemos constatar que o dízimo, então, ele foi dado antes dele ter sido instituído na lei. Então, o dízimo, segundo a palavra de Deus, não foi só por instituição da lei. Antes mesmo do advento da lei, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, a este homem que foi constituído sacerdote por Deus. E se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, isso demonstra que Melquisedeque, ele era superior a Abraão naquele momento solene e respeitoso e tão maravilhoso como está na palavra de Deus. Nós podemos também pensar numa comparação com relação ao sacerdote de Cristo e o sacerdote tradicional de Arão, ou seja, o sacerdote levítico. Vamos ver. O sacerdote de Arão era terreno. O sacerdote de Cristo, celestial. O sacerdócio de Arão teve fim. O sacerdote de Cristo é eterno. O sacerdócio de Arão não podia transformar pessoas. O sacerdócio de Cristo pode transformar pessoas. O sacerdócio de Arão oferecia sacrifícios pelos pecados dos outros. O sacerdote de Cristo, ele mesmo, se sacrificou por nós e ele tem a capacidade de perdoar os nossos pecados. O sacerdote de Arão não podia perdoar pecados. Apenas ele podia interceder pelos pecadores. Mas o sacerdócio de Cristo pode perdoar e pode nos socorrer em tempo oportuno. Também no final do capítulo 5 de Hebreus, nós vemos uma exortação aos hebreus. O autor justifica a necessidade de exaltar a superioridade do sacerdócio de Jesus. Pois os hebreus ainda estavam apegados ao passado e ainda não entendiam por completo a nova aliança em Cristo Jesus. Portanto, toda essa ênfase com relação à superioridade do sacerdócio de Jesus com relação ao sacerdócio levítico foi necessária para um bom entendimento dos hebreus. E o autor de hebreus ainda dá uma boa chamada pela falta de entendimento e maturidade espiritual como vemos a seguir. Esses versículos encontram-se em Hebreus, capítulo 5, dos versículos 11 ao 14, que nos diz o seguinte. Como eu disse no início, o autor de Hebreus dá aqui uma boa chamada no povo, que nos diz o seguinte. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Agora podemos chegar a uma conclusão. Para concluir, vamos então ficar com a seguinte palavra que nos garante que em Jesus temos salvação, em Jesus temos graça, em Jesus temos misericórdia e não sejamos tardios como os hebreus no passado. E a palavra boa para fechar essa lição é esta. Que está em Hebreus, capítulo 4, dos versículos 4 ao 16, que nos diz o seguinte. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Como é abençoada essa palavra. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Desejo a todos um abençoado domingo. Que assim seja, em nome de Jesus. Obrigada por me ouvirem mais uma vez.